Mocan da Teodora Muito presente, muito evidente, que é o negro, o negro como escravizado, escravizado do Brasil histórico, do Brasil colônia, o negro como escravizado no Brasil contemporâneo, que foi o que ele começa falando de questões sociais em São Paulo, nos subúrbios ou até no centro de São Paulo, com encruzilhada. Eu conheço o Mercado de Salete, não o autor, mas pessoalmente, mas a leitura, as revistas dele, desde encruzilhada. Eu lembro, na verdade eu não lembro quando que foi que eu li, mas eu tenho a versão ainda no quadrinho independente, antes de ser publicado, republicado pela Veneta, que acho que foi em 2016, essa republicação do encruzilhada. E se eu não me engano tem algum vídeo meu falando desse encruzilhada aqui no canal, os outros dois cumbis, e o Angola de Janga tem um vídeo específico falando sobre eles. E é legal ver essa trajetória. Acho que uma das coisas que mais chama atenção é que o Marcelo de Salete tem uma pesquisa histórica muito grande para falar sobre os períodos que ele quer fazer. Existe toda uma bibliografia, existe uma pesquisa direta com profissionais, com historiadores que vão fazer esse acompanhamento, vão dar o refinamento, não no roteiro, mas na pesquisa de fundo que vai ser essencial para a construção do roteiro. Nesse caso, ele convidou a Cristina Weizenbach, que é a professora de História da África na USP. E tem um texto dela aqui, que é bem legal, ela estuda justamente a Teodora, Teodora Dias da Cunha, ou simplesmente Teodora ou Teó. Essa personagem, uma personagem histórica, que eu não conhecia, é uma personagem, na verdade, uma negra escravizada que morou em São Paulo em 1866, que é onde se passa essa história do de Salete, que um pouco da arte sempre, nesse alto contraste do branco e do preto, mas que sempre chama bastante a atenção. É muito marcante todos os traços do de Salete e a própria narrativa gráfica que ele apresenta. Mas a Teodora, ela acaba sendo conhecida por alguns historiadores, historiadores especialistas em escravidão, porque ela tem uma série de cartas que foram escritas para o marido dela, que morava em Campinas. Campinas, nessa época, é considerado um dos locais mais impossíveis de se viver, principalmente para os escravizados. Era um dos lugares mais violentos que tinha no Brasil. Eu lembro, na faculdade de História, que até, não lembro se era a Silvia Lara que tinha comentado, é uma das professoras, mas que, entre os escravos, existia a ameaça de enviar escravos fugitivos para Campinas, porque Campinas era um local muito violento com essas pessoas que eram tratadas, na verdade, como menos do que animais, ferramentas menos do que animais. E aqui, o marido da Teodora, ele estava, e o filho estava morando justamente em Campinas. Mas como fazer esse contato? Justamente através das mucandas, ou através, a mucanda é uma carta. Aqui tem, inclusive, o Marcelo de Salete, sempre nos livros dele, ele faz essa contextualização histórica, geográfica, contextualização, inclusive, de vocabulário. Mucanda, no dicionário Kibundu português, Kibundu português, é como uma missiva, é uma carta. Então, a gente tem cartas que a Teodora, ela narrou, ela editou para um outro negro escravizado, que morava em São Paulo e que era letrado, e ele fazia essas cartas. Aqui a gente tem, e tem a transcrição delas, tem tanto a foto delas, aqui nessas páginas finais, como a transcrição delas depois. As cartas originais, elas são bastante utilizadas, estudadas por esses historiadores. Essa historiadora da USP, inclusive, estuda, conhece a Teodora através dessas cartas, e elas estão no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Enfim, foram sete cartas que a Teodora narrou para esse outro escravizado que vivia em São Paulo, e ele, bem, essas cartas, elas iam ser enviadas. O que a gente acompanha aqui não é a história da carta. O lance das cartas, para um historiador, em tentar entender esse período, ele é essencial. Porque, bem, durante o século XIX, até anterior, mas pensando no século XIX, o que a gente tem de documentação para tentar entender, não os brancos ricos que são letrados, mas para entender grande parte da população. E aí a gente vê justamente essa população que são os escravos, que são a margem da sociedade, embora muito maior, em maior número, não existe uma documentação necessariamente oficial. Eles têm registros de escravos, a gente sabe de onde eles foram, para onde eles vão, nessa questão da venda. Claro que muita coisa foi queimada, principalmente depois da libertação, entre várias aspas, em 1888, e depois da Constituição da República. Mas uma forma mais direta de conhecimento dessa população, tirando esses documentos, ou documentos materiais, a cultura material através de edifícios, ou alguns artefatos que sobraram, bem, eles são muito restritos na leitura, é difícil você ler um artefato. Você vai tentar entender todo o contexto de onde ele foi encontrado, para que ele servia, mas sempre vai faltar algum elemento. A carta, o registro narrado, ele é um dos registros mais completos que a gente pode ter, e que abre muito menos margem para a interpretação do que artefatos arqueológicos que são encontrados em algum terreno, ou esses documentos que são originais, mas, de certa forma, são secundários no dia a dia dessa população, que são esses registros escravos. Então, a gente tem cartas que vão registrar o dia a dia da pessoa. Na verdade, as angústias que ela tem pedindo para o marido dar ela dinheiro para ela conseguir ser alforreada e sair do jogo do seu dono, que era um cara também bastante violento, bastante complicado, para não dizer um escravocrata babaca. A gente tem a participação especial do Luiz Gama também, que foi um grande e importante endoscravatista, abolicionista, nessa segunda metade do século XIX. Mas, enfim, a história do Mucanda Teodora, a gente não vai saber sobre as cartas. Todo esse contexto ele foi trabalhado, o Marcelo de Salete utilizou para fazer a sua história. Mas quem a gente vai acompanhar é um garoto que está levando essas cartas de São Paulo até Campinas. Inicialmente, ele vai levar para um cara que faz essas travessias, que anda de um lado para o outro, como um mascavo, como um tropeiro, mas acontecem várias coisas que ele vai ter que levar sozinho, esses 100 quilômetros andando, e encontrando perigos pelo caminho, como um garoto, simplesmente por ele ser um garoto branco. E, tecnicamente, ele pode fazer o que quiser com um negro mesmo, ele sendo liberto ou não. Então, a gente vai acompanhar, é uma história de... é um... não, um road, porque não é road, é um step, step trip, né, que ele vai a pé fazer toda essa travessia. Encontra aliados, encontra inimigos, até que ele chega numa fazenda de café e é lá que ele passa a mensagem e tem... e a gente tem algumas surpresas, né, em referentes, tanto ao pai ou ao marido da Tia Dora, quanto ao filho da Tia Dora. Enfim, é uma história muito legal, com um peso histórico bastante grande, né, quer dizer, é uma bibliografia que foi pesquisada para construir essa história muito intensa e está tudo registrado aqui, seja na narrativa gráfica, como um quadrinho do Desalete, seja nos textos de apresentação, nos textos de conclusão, o mapa da província, né, da capital de São Paulo, que a gente tem, os principais locais da cidade, que a gente pode se localizar. Tem também uma cronologia da luta contra a escravidão em São Paulo, desde 1539, quando chega os primeiros escravizados, até 1859, quando o Maranhão... olha só, no Maranhão é publicado anonimamente o primeiro romance abolicionista, Úrsula, que vai falar justamente sobre a primeira mulher negra a publicar um livro no Brasil, tem o Luiz Gama publicando o Primeiras Trovas Burlescas, essa busca pela abolição, essa luta pela abolição através, né, por meio dos negros. Então, tem, e aí tem várias tabelas, é um pouco de, um sobrevoo de um livro de história, né, da parte bibliográfica e da parte de pesquisa, bem legal. Quem quiser estudar um pouco mais sobre história, história da escravidão, tem uma bibliografia bem legal aqui, aqui atrás, inclusive tem alguns professores meus sendo referenciados, como o Robert Lannes, que é um americano que veio para o Brasil nos anos 60, e, bem, desde os anos 70 foi professor no Unicamp, ele se aposentou, faz pouco tempo, vai, se for comparar, na década de 2010. Ele tem textos, livros muito legais, muito interessantes, sobre, né, foi a pesquisa da vida dele, com vários livros que foram publicados. Ó, tem a Silvia Lara também aqui, falando sobre ensaios da história social, Campinas, né, Direito e Justiça no Brasil, ensaios sobre história social, do Bob são dois livros, Arvin e Sanda, Transplantada, e Eu Venho de Muito Longe, Eu Venho Cavando, e Malongo Goma Vem, Goma Vem. Nossa, Nascenzola, Uma Flor, ok, tem quatro livros do Bob. Enfim, e a Lilian Schwartz também está aqui. Ok, não vou falar sobre toda a bibliografia, o que eu queria dizer é que Mocanda Teodora é mais um quadrinho muito interessante para que você tentar entender esse período completamente sombrio da nossa história, da nossa história não tão recente, mas ainda presente até hoje. Mocanda Teodora, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o papel do Presto Facebook, me sigam no Instagram, arroba Presto Ogar, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem, tá bom, não são todos os dias. Tem também o link da Amos, qualquer compra do link da Amos ajuda muito ao canal, Mocanda você encontra lá, assim como toda a obra do Dissalete, que a editora Veneta vem trazendo. E tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, então são episódios atemporais que vocês podem encontrar no Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, até mais e bons quadrinhos.